O nosso amor é como antigamente Tem paixão, é diferente Tem tempero no olhar O nosso amor é mesmo um raio de chuva É sol que ilumina a lua É terra beijando o mar Nós nos amamos, somos dois apaixonados Estamos sempre grudados coração a coração Eu te adoro, meu amor, você me ama Sai fogo em nossa cama Quando o assunto é paixão Agora eu vou trazer pra cantar com a gente Um dos melhores trios do Brasil Rio Preto, Ribeirão e Boninho O trio alto astral O nosso amor é como um favo de mel É nuvem lá no céu flutuando com fulgor O nosso amor é roseira carregada É brisa na madrugada Orvalho beijando a flor Nós nos amamos Somos dois apaixonados Estamos sempre grudados coração a coração Eu te adoro, meu amor, você me ama Sai fogo em nossa cama Quando o assunto é paixão Nós nos amamos, somos dois apaixonados Estamos sempre grudados coração a coração Eu te adoro, meu amor, você me ama Sai fogo em nossa cama Quando o assunto é paixão Eita meninos!